Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, desrespeito pelos portugueses assente no radicalismo político de esquerda é a marca que esta governação socialista deixa na área da saúde. Precisam de cuidados de saúde? Esperem meses, anos, mas esperem. Uma governação que teve como sala a degradação no acesso à saúde dos portugueses, a tal ponto que cada vez mais pessoas têm medo de ficar doentes e de terem de ir ao SNS. O Governo acabou com as parcerias público-privadas, aumentou o desperdício, foi até incapaz de saber colaborar com os setores privados e social, a bem da saúde dos portugueses. O PSD, o que propõe a Vossas Excelências, é que o SNS estabeleça parcerias em saúde com entidades do setor social e privado para a gestão das unidades públicas e para a realização das prestações de saúde, sempre que tal seja mais vantajoso em termos do binómio qualidade de custos. É pessoa, atendimento ao utente que nos importa. Esta proposta permitirá alcançar importantes ganhos na eficiência para o SNS e o que é ainda mais importante permitirá obter ganhos em saúde para os utentes, principalmente os mais fragilizados e vulneráveis. Não acreditamos que o Partido Socialista viabilize, mas acreditamos que os portugueses preferirão o PSD no próximo dia 10 de março e tudo faremos para que tal aconteça a bem de Portugal. Muito obrigada.